Bom, na semana passada, muitos de nós aqui, de alguns deputados, estávamos questionando como o ministro Flávio Dino consegue adentrar num dos complexos mais perigosos do mundo, o complexo da Maré, sem ter escolta. E da forma que foi, com apenas dois carros, e óbvio que ninguém chega com aqueles dois carros ali sem que antes tenha conversado com o tráfico para poder ingressar, porque senão é recebida a bala. Mas uma coisa passou batido diante de tudo isso. Enquanto Flávio Dino visitava o complexo da Maré, deputado Marcon, ele deixava de lado a maior crise da segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Quase 300 ataques em 49 municípios do Rio Grande do Norte, de facções criminosas, e ele simplesmente deixou aquilo acontecer mais de uma semana. Ontem que ele avisou que estaria indo até o Rio Grande do Norte. Aí veja bem, em apenas uma tarde do dia 8 de janeiro, em que houve um vandalismo, o governo, o desgoverno federal decretou a intervenção federal. Mas diante de todo aquele caos da segurança pública do Rio Grande do Norte, o governo não quer intervenção federal, sequer quer uma GLO. Causa muita estranheza, talvez pelo estado do Rio Grande do Norte, ser comandado por um apetista, Fátima Bezerra. Mas o que mais deixa todos nós revoltados é que, diante de tudo isso, desses questionamentos que os deputados fizeram aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, resguardados pelo artigo 53 da Constituição, que fala que deputados e senadores são invioláveis penais e civilmente por palavras, opiniões e votos, Flávio Dino recorre ao Supremo Tribunal Federal e ingressa com uma notícia crime para que sejamos investigados por tudo isso que nós falamos aqui. Afrontando o Parlamento, afrontando as nossas prerrogativas parlamentares, um desrespeito à nossa República, um desrespeito a esse poder. Por isso que estou fazendo um requerimento de convocação para Flávio Dino aqui no plenário da Câmara dos Deputados para que ele possa esclarecer esse abuso de autoridade e a violação às nossas prerrogativas parlamentares. Não seremos intimidados, não seremos censurados por um facínora, um sapo boi que acha que pode mandar esse parlamento. Obrigado. 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 Obrigado.